E aí E aí E aí E aí Caí de casual que tal de clis da BD Ele ficou 212 de átomos caraca Como é que o cara conseguiu morrer 12 vezes Oi Eu esqueci hoje eu tava jogando com o Olyph com o Wagner né uma conquista Ele falou que eu vou vocês fala a expo A gente carregou O 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 que você quer de que Tom Sobrou suporte a DC Beleza Diz ele que carregou vocês Que horas vai ser o sorteio hoje Vai ter um horário fixo não É um horário que daí Mais pro final Horário O 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 Silvano vai ter que ficar de babá, Silvano vai ter que ficar de babá, Silvano vai ter que ficar de babá. O 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 Estão Aguentando, velho. E aí, Július. Beleza? Como jogar no modo solo? Qual o modo solo? Solo de sozinho ou além de solo? Ah, acho que é o X1 Você tem que ter level, eu acho, pra poder jogar lá Qual level, que é? 30? 30 com, acho que, 12 mestres Não, 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 eu já otei, eu já otei Isso tá aqui, tá aí, isso e o ZK aqui Recuí Ah, eu vou morrer Já era Merda, cara, isso aí é o X1 toda hora, socorro, mata ela Nossa, Nemez tá comendo o Uler Não fica avançado na lane, não Ah, mas eu acho que eu fiz certo em ficar avançado ali, cara Rolou uma teamfight aqui, eles me mataram Mas rolou uma teamfight aqui, o time saiu bem Acho que a solo caiu, hein E aí, Lucas Soares? Ih, que toa Que tom, cara Porra, Papai Nico, tá tomando até noção aqui de agora? Papai Nico lá, no time adversário Tá flagando, meu amigo Não, não, não Ah, não deu, gente Boa Eita, Nemezes tá jogando pra caralho A putch o que? A putch é a putch Eu comecei na dual lane Nossa senhora Ah, vou morrer Morrer Os caras ficam pegando Ah, assim a gente perde, ó Os caras ficam querendo pegar kill Ao invés de bater na Fenix E aí, Disseu Na ranked quem cai no lado do caos É porque o tier é menor? Não O que? O que? Te falaram isso? Não, cara Totalmente errado E aí, custom light Não existe isso não Você cai no lado do outro Porque é isso aí Você acha que a última punch Deveria dar mais dano? Ela foi nerfada Antigamente ele morria Ela continuava Agora ele morre Ela para Mais dano não A ult dele é bem útil Aqui os caras não viram Nenhum cheiro Aqui os caras não viram Aqui os caras não viram E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.